Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim aqui regravar a sua linha de 10 cm, depois de tanto tempo resolvi regravar. Então vamos lá, primeiro de tudo eu vou estar usando linha de tex de 295, tá? 100% algodão. Creio eu que se você usar uma linha de tex 300, o tamanho vai ficar provavelmente o mesmo. Você vai usar dois fios se as tex da linha for de 145 ou 151. No meu caso eu utilizo a agulha 1.75. Então vamos lá. A sua linha de 10 cm, eu vou até medir com uma régua, aproximadamente 10 cm, eu não digo de quantos a quantos meses serve, porque isso vai depender de bebês para bebês, tá certo? Então aqui o tamanho é aproximadamente 10 cm, essa é a parte da frente da solinha. A parte da frente da solinha fica aproximadamente 4,5 cm, entendeu? 4,5 cm. A parte de trás fica com 4 cm, aproximadamente. Tá ok meninas? Então vamos lá, vou começar desde o início a solinha de 10 cm. Você vai iniciar com a laçadinha, né? Eu faço a minha laçadinha assim. Então vamos fazer um total de 20 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Quando eu faço já as vinte, eu marco ela assim, ó, segurando em cima dela e vou fazer mais três. Uma, duas, três. Essas três que eu fiz, ela vai equivaler como se fosse um ponto alto, tá ok? Então, eu vou passar a laçada na agulha, vou fazer um ponto alto onde eu tô marcando aqui. Se você contar aqui de cima pra baixo, é na quarta correntinha. Então, eu vou fazer dentro dessa correntinha mais dois pontos altos. Uma, duas. Aqui eu já tenho três pontos altos, ok? Aí vou seguir fazendo ponto alto nas próximas correntinhas. Vou fazer o ponto alto até lá na última correntinha. Depois que eu tiver com ela pronta, eu volto aqui pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui até aqui na última correntinha, tá? Agora, dentro dessa última correntinha, eu vou acrescentar mais quatro pontos altos. Porque eu quero dentro dessa correntinha uma sequência de cinco pontos altos. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, ok? Já fui virando. Agora, eu já vou até esconder nessa linha. Vou seguir fazendo agora aqui os pontos altos, ó. Vou vir aqui no próximo, não dentro de onde eu fiz as cinco. Na próxima aqui da laçadinha, deixa eu ver se eu consigo tirar esse foco aqui, ó. Na próxima da laçadinha, que é aqui. E vou fazendo aqui de volta, ó. Os pontos altos, tá, meninas? Ó. Vou voltar aqui, já tô escondendo minha linha. Então, eu vou seguir fazendo aqui os pontos altos nessas outras laçadinhas do outro lado, tá? Tá vendo aqui, ó? Nessas laçadinhas que ficaram do outro lado. Vou fazendo, ó. E vou fazer até chegar aqui, meninas. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, é onde colocamos os pontos altos, tá? Então, eu vou chegar até aqui, ó. Um antes, pra gente continuar essa parte aqui. Prontinho. Bom, meninas, vou dar uma dica aqui. É, eu creio eu que a maioria aqui já deve ter assistido a sua linha de nove centímetros. Lá eu dou a dica das agulhas. Aqui é a mesma coisa. Caso você não se adapte com a agulha 1.75, acho que os seus pontos é muito grande, use agulha menor. E vai fazendo o teste até você se adaptar com qual agulha trabalhar. A 1.75, ou a 1.5, ou a número 1, ou a 1.25, aí vai de cada um, né? Então, por isso que eu digo, faça teste pra você ver qual você vai adaptar, tá ok? Então, eu cheguei aqui um antes, né? Já tá aqui os três, aonde fizemos três correntinhas e dois pontos altos dentro. Agora aqui eu tenho que completar pra dar cinco. Então, eu já tenho três. Eu vou fazer aqui dentro dessa laçadinha, ó, da onde tá eles, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um e dois, tá ok? E vou fechar com um ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha, ó. Um, dois, três. Das correntinhas, tá? Essa outra laçadinha é desse do ponto alto. Então, ó, um, dois, três. Entrei e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui é o centro da solinha, tá ok? Então, eu já vou cortar aqui a minha linha que eu estava escondendo. Vamos começar a próxima carreira da solinha aqui de 10 centímetros. Depois que você fechou com um ponto baixíssimo, eu sempre digo nos trabalhos, eu faço uma correntinha, ela já equivale a um ponto baixo, como se fosse pra mim. Em alguns trabalhos, eu utilizo duas correntinhas. Nesse caso aqui, eu vou utilizar uma correntinha, tá ok? Uma correntinha, essa correntinha já vai equivaler como se fosse um ponto baixo. Vou vir aqui na próxima casinha, tá vendo? E vou fazer dois pontos baixos juntos, ó. Um, dois, no mesmo lugar, entendeu? No próximo aqui, ó. Um e dois. Então, como é que ficou aqui, Yara? Ficou assim, meninas, ó. Uma correntinha, isso aqui é como se fosse uma correntinha. Um ponto baixo e um ponto baixo. Ficou dois num lugar só. No próximo, dois pontos baixos juntos, num lugar só. Tá ok? Então, agora aqui eu vou seguir fazendo uma sequência de oito pontos baixos. Então, aqui eu venho, ó, na próxima casinha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Agora eu faço uma sequência de dois meios pontos altos. Um, dois. E agora eu faço uma sequência de oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fez os oito pontos altos, você vai ver que já estamos aqui no rumo daquelas cinco, dos cinco pontos altos na mesma casinha. Então, aqui vamos fazer o quê? Vamos fazer aumentos, tá? Vamos fazer aumentos de pontos altos. Então, vão ficar cinco grupinhos de aumento. Vamos lá, ó. Um. Dois pontos altos, o primeiro grupinho. Próximo, um ponto alto, dois pontos altos. Segundo grupinho. Próximo, um ponto alto, mais outro ponto alto na mesma casinha. Terceiro grupinho. Um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Quarto grupinho, um ponto alto na mesma casinha, no mesmo lugar, outro ponto alto. Cinco grupinhos de pontos altos, ok? Agora aqui, ó, já estamos praticamente nessa parte aqui, sem ser onde é os cinco. Vamos repetir o que fizemos desse lado, vamos fazer desse outro. Então, vamos fazer uma sequência de oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos altos. Agora, mais dois meio ponto alto. Um. E dois meio pontos altos. E faço a sequência de oito pontos baixos. Eu vou fazer o meu aqui, a sequência de oito pontos baixos. E volto pra gente continuar nessa partezinha daqui de trás. Meninas, fiz aqui a sequência de oito pontos baixos. Agora, eu vou fazer o que aqui? Um grupinho de ponto baixo, né? Aqui, já chegamos no rumo dos cinco aqui. Então, eu vou repetir o que eu fiz aqui, vou fazer aqui também. Então, aqui, ó, um ponto baixo na mesma casinha, outro ponto baixo. Próximo, um ponto baixo na mesma casinha. Uma casinha, outro ponto baixo. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui? Não. Você está vendo essa laçadinha aqui? Porque aqui está aquela correntinha que fizemos, como se equivalesse um ponto baixo. Isso aqui é do ponto baixíssimo da carreira de baixo. Então, vamos entrar aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. E aí, sim, eu vou fechar com um ponto baixíssimo dentro da correntinha aqui, ó. Certo? Então, agora aqui é onde sempre as meninas se confundem, né? Se confundem. Vamos fazer o que agora? Três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Essas três correntinhas já vai equivaler como se fosse um ponto alto, tá ok? Laçada na agulha. E aqui, ó. Você está vendo essa laçadinha aqui, ó? Essas laçadinhas aqui? Aqui, ó. É a laçadinha do ponto baixo desse grupinho aqui, ó. Tá? Tem gente que pula ele. Tem gente que ignora ele. Então, você tem que fazer aumentos aqui dentro. Então, aqui, ó. Laçada na agulha. Vou entrar aqui nessa laçadinha, ó. E vou fazer um aumento de ponto alto, ó. Um. E dois. Certo? Vou vir aqui no próximo, ó. Um. E dois. Ó. Um aumento, outro aumento. No próximo, aqui, ó. Um. Dois. No próximo, aumento também. Um. E dois. Então, aqui, como que ficou? Aqui vai ficar como se fosse um ponto alto, que é as três correntinhas. E num total de um, dois, três, quatro grupinhos de aumento. Que fizemos em cima dos aumentos aqui, que é de ponto baixo. Tá certo? Então, agora aqui, ó. Vamos seguir fazendo pontos altos. Ó. Vamos seguir fazendo pontos altos. Até onde? Agora, aqui no momento, eu não me recordo quantos pontos altos foi que eu acabei fazendo. Então, eu vou mostrar aqui, vou localizar aonde que é. Quando você chegar aqui, ó, na direção desse aqui, ó. Tá? Aqui tá o aumento, ó. O aumento. Nessa direção desse ponto alto, você vai parar. E eu vou voltar pra gente fazer aqui, essa parte daqui. Prontinho, meninas. Cheguei aonde eu falei, né? Ó. O aumento. E aqui está na mesma direção. Tá? Nem contei. Deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesse, dezoito. Tá? E agora, eu vou fazer o quê? Aumentos em cima de cada laçadinha. Se aqui embaixo ficou cinco aumentos, nessa parte aqui da frente vai ficar com dez aumentos, dez grupinhos. Então, vamos lá, ó. Primeiro aqui, ó. Um grupinho. Dois. Primeiro grupinho. Próximo. Um ponto alto no mesmo lugar, outro ponto alto. Segundo grupinho. Enroscou minha linha aqui. Aí. Segundo grupinho. Então, vamos fazer os dez grupinhos. Que é até aqui, ó. Ó. O aumento. E aqui já começa os pontos altos individual. Então, eu vou fazer o meu aqui e volto pra continuar. Prontinho aqui, meninas. Meninas. Fiz o último grupinho. Vou contar aqui pra mostrar com vocês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez grupinhos de aumento. Tá? De pontos altos. Agora aqui eu vou seguir, né? É... Fazendo os pontos altos. No caso aqui, eu contei é dezoito. Então, eu vou seguir aqui fazendo os dezoito pontos altos. Caso você se perca. Tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Um. Vou fazer os dezoito e volto. Prontinho, meninas. Fiz aqui os dezoito pontos altos. Fazendo os dezoito pontos altos, é... Vamos ver que chegando aqui, ó. Um antes pra começar os aumentos de ponto baixo. Aqui vamos fazer o quê? Vamos repetir a mesma coisa que fizemos esse outro lado. Vamos fazer quatro grupinhos de aumento, né? Então, vamos lá, ó. Um... No mesmo lugar, outro ponto alto. Um grupinho. Segundo grupinho. Terceiro grupinho. Próximo aqui. Quarto grupinho. Agora aqui, outro detalhe que as meninas sempre também têm dificuldade de entender. Quando chega aqui... O que eu vou fazer? Quando chegar aqui, vocês vão perceber que fica aqui, ó. Um ponto baixo. Nesse ponto baixo aqui, eu não vou fazer um aumento. Não vou fazer outro grupinho. Eu vou fazer exatamente só um ponto alto. Ó. Só um ponto alto. Certo? Fiz aqui o ponto alto. Aí sim eu vou fechar na terceira correntinha, ó. Uma, duas, três. Fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Ó. Você pode ver que eu fechei na terceira correntinha. Porque essa daqui é a laçada desse ponto alto aqui, ó. Tá ok? Então, agora aqui, meninas. O que vocês vão fazer? Se vocês já fizeram... É, vocês vão pegar uma régua e vão medir que esse já deu dez centímetros. No meu caso, não dá dez centímetros, tá? Ó. Ele deu nove. Então, por isso, eu passo aquela carreira de ponto baixo todo em volta. Se você pegou, fez com agulha um ponto setenta e cinco. Ou com agulha um e meio, um e vinte e cinco. Com agulha que você estiver usando e já deu dez centímetros. Não é necessário você fazer aquela volta de carreira de ponto baixo. Tá ok? Mas se caso você fez, tá igual a minha, não deu. Aí, você vai passar a carreira de ponto baixo. É... Como que você vai saber se a sua solinha tá certa? Nesse exato momento, quando você começar a passar a carreira de ponto baixo, você já vai começar a contar. Por quê? Essa solinha de dez centímetros tem que ficar com setenta e quatro pontos. Certo? Tem que ficar com setenta e quatro pontos. Tem muitas meninas que falam que não dá. Às vezes, dá um a menos ou dá a mais. Se der a mais, é porque errou por aqui assim. Ou aqui na frente. Em algum lugar, você aumentou. Se der a menos, é porque você tá esquecendo de contar a primeira correntinha. Vamos supor, é pra dar setenta e quatro. Tá dando setenta e três. Você tá esquecendo de contar com a primeira correntinha. Porque aquela primeira correntinha, ela conta como se fosse um ponto baixo. E pode ser que você está fechando em lugar errado. E por isso também acontece de acabar diminuindo aqui. É aquilo que eu falo. Se você fechar no lugar errado aqui, o ponto baixíssimo, você também vai tá comendo um ponto. Você vai tá fechando na casinha do ponto do lado. Então, isso vai fazer com que diminua um ponto. Tá ok? Então, agora, eu vou fazer aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como que é que vai ficar no final, ó. Essa aqui eu já conto, ó. Um. Aí eu vou vir aqui no próximo, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. E vou passando. Vocês viram que aqui onde foi, que fiz os grupinhos aqui na parte do calcanhar, eu só fui passando ponto sobre ponto? Então, vai ser a mesma coisa aqui na frente. Vou passando ponto sobre ponto. Não vou fazer aumento nenhum. Tá ok? Quando eu tiver chegando aqui assim, no finalzinho, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Passei toda em volta a carreira de ponto baixo. Tem gente que diz, Yara, a minha solinha fica toda parecendo uma canoinha depois que eu passo essa carreira. O que você vai fazer? Você pode ir devagarzinho, dando uma puxadinha, uma ajeitadinha, tá? Pro crochê se ajustar. Ou possa ser que você tá apertando demais na hora de passar esse ponto baixo. Não há necessidade de apertar. Então, eu cheguei aqui, ó. Eu nem fechei, nem arrematei, nem nada ainda. Porque eu vou mostrar pra vocês agora. Ó. Quando eu chego aqui no final, vamos supor que por aqui eu já vou subir o sapatinho, o corpinho do sapatinho. Não vou trocar de cor de linha. O que você vai fazer? Você vai localizar onde que tá aquela correntinha. Essa correntinha também conta como se fosse um ponto baixo. Você vai fechar o ponto baixíssimo aqui nela, né? Aí, no caso, eu já vou subir o sapatinho daqui. Você vai perceber que aqui, ó, é onde tá os dois pontos altos juntos. Aqui é como se fosse a metade, tá? Do sapatinho da parte de trás. Então, você pode ver aqui onde tá a laçadinha. Tá em cima daquelas três correntinhas. Então, ele conta. Tá ok? E se caso, aí aqui você já poderia subir, ó, um, dois, três. E se você fosse fazendo, né, o sapatinho, aí você só subiria. Agora, se você fosse trabalhar em ponto relevo, eu já mostrei lá em pontos básicos como é que faz. Tá ok? Não vou mostrar aqui porque eu tô mostrando só a sua linha agora no momento. Então, você assistiu aqui e quer saber como faz, vai lá em pontos básicos. Tá certo, meninas? Então, vamos lá. É, Yara, eu já vou arrematar, vou fazer igual essa daqui, ó. É, porque eu vou fazer uma ação da linha. Então, quando você chegar aqui e fizer o último ponto baixo, ó, fez aqui o último ponto baixo, você vai fazer o quê? Puxa um pouco de linha, pega a tesoura, corte aí a linha, tá certo? É, usa a 1.25 pra tá fazendo essa parte do acabamento. Então, aí você vai puxar toda a linha. Não arrematei aqui dentro dessa correntinha. Puxei toda a linha. Então, isso aqui, eu já venho mostrando também nos trabalhos de acabamento. É a mesma coisa que eu vou tá fazendo. Então, eu vou virar o trabalho assim, ó. Essa aqui é a parte do crochê, essa é a parte do avesso. O que que eu vou fazer? Eu faço assim, né? Viro pra mim aqui e vou localizar aqui, meninas. Deixa eu só arrumar assim pra poder ficar mais fácil. Como eu abri. Eu vou localizar aqui a laçadinha desse ponto baixo. Aqui é a correntinha que fizemos pra iniciar. Tá vendo? E aqui é a laçadinha do ponto baixo. É aquela curvinha do ponto baixo. Eu vou tá introduzindo a agulha assim, ó. Ó. As duas laçadinhas. Vou puxar esse fio aqui pra trás. Tá? Depois que eu puxei ele aqui pra trás, você vê aqui, quando você vê aqui atrás, fica esses lombinhos aqui, né? E a laçadinha. Então, eu procuro passar dentro do lombinho e dentro daqui, ó. Tá vendo? E puxo essa linha de volta aqui pra dentro. Aqui, ó. Pra baixo, quer dizer. Aí, antes de arrematar, eu dou uma ajeitada, uma ajustada. E quando você virar, você vai ver que ele também ficou igual aos demais. Então, ó. Ele fica irreconhecível. Ele fica igual às laçadinhas, certo? Mas sabemos que ele está aqui, ó. Por quê? Aqui estão as três correntinhas. Aquela correntinha que significa um ponto baixo está embaixo dessa laçadinha. Tá vendo, ó? E aí, você pode arrematar ele aqui do jeito que você achar melhor e esconder esse fio. Agora, eu vou medir novamente aqui pra vocês, ó. Tô arrumando aqui a solinha, né? Você pode dar uma arrumadinha, porque aí os pontos vão se ajustar. E vou tá medindo novamente pra vocês, ó. Aproximadamente 10 centímetros. Tô colocando bem no meio aqui pra vocês verem, ó. Aproximadamente 10 centímetros. A frente ficou com aproximadamente 4,5. E a parte de trás, 4. Entendeu, meninas? Então, é isso. É isso aqui que é a solinha de 10 centímetros. Ah, Yara, por que você não gravou hoje e demorou tanto pra regravar? É que é assim. Eu pensei que com o tempo iam perceber a lógica de uma solinha para a outra. Eu não tenho a solinha de 10 centímetros pronta aqui, porque eu só tenho um sapatinho que eu já comecei. Né, ó. Sempre todas as encomendas que eu fazia eram branco. Então, pra gravar no branco é muito ruim. É, qual a diferença da solinha de 9 centímetros pra de 10? Vou explicar aqui no finalzinho pra vocês entenderem quando chegarem de precisar de fazer a solinha de 11, de 12, caso eu ainda não tenha regravado. Então, vamos lá. A solinha de 9 centímetros, ela termina com 70 pontos. A de 10 centímetros, termina com 74. A de 9 centímetros, começa com 18 correntinhas. A de 10 centímetros, começa com 20 correntinhas. 18 para 20, aumentou 2 pontos, certo? Como aumentou 2 pontos, o que acontece? Eles aumentaram 2 pontos assim, porque a correntinha você faz assim, então eles aumentam 2 pontos aqui. Então, conforme você vai fazendo, vai aumentar 2 pontos para esse lado e 2 pontos para esse lado. Não é assim? Porque tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Então, se você aumentou aqui, né, 2 pontos aqui, você vai aumentar 2 pontos aqui. Então, por isso que de 70 foi para 74. Aumentou só 2 pontos, porém, aumentou 2 pontos desse lado e desse outro lado. Tá ok? E aí, no sapatinho também, você vai usar essa lógica quando subir a parte do corpinho, né? Porque se ele tá subindo, as laterais, que eu sempre digo nos sapatinhos, se aumentou nas laterais, você vai ter que aumentar 2 pontos de cada lado das laterais do sapatinho. Eu sempre digo, jogo na lateral ou na parte do calcanhar, esses pontos que estão aumentando. Então, essa é a diferença. E essa é a lógica que eu sempre procuro usar quando eu aumento um sapatinho para o outro, que talvez alguns já perceberam, outros não. Aqui, no caso, eu estou fazendo aquele sapatinho... É... Agora eu esqueci o nome. Luana, se não me engano. Que é aquele de customizar. Esse aqui é o de 9 centímetros. Se eu tivesse que fazer ele aqui no de 10, ele ia aumentar 2 pontos para esse lado e 2 pontos para esse. Aonde esses pontos iriam parar? Iriam parar aqui nas laterais dele. 2 pontos aqui e 2 pontos aqui. A parte da frente, eu iria fazer a mesma coisa de diminuição. Tanto é que já tem vídeo no canal também dele de customizar 9 e 10, né? Então, é isso, meninas. Então, eu vou regravando conforme for dando e as cores forem favorecendo. Não adianta eu vir aqui gravar, regravar com uma cor que não ajuda muito. Então, eu espero que tenha ajudado vocês que têm dúvida. Qualquer coisa, podem estar postando lá no meu grupo do Facebook. Aprendendo crochê com Arinha Nascimento. Lá a gente tira dúvida, né? Tira... Posto os trabalhos feitos através de mim. E é isso. E conforme o tempo, também vou editando os meus vídeos antigos. Trocando as solinhas, né? Colocando o vídeo mais novo. Então, beijão, meninas. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.